Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2021. A temperatura Sagaúcha em 24 graus, muito sol, muito sol nessa segunda-feira, segunda-feira bonita, para falar de Juventude, que venceu o Santos de goleada pelo placar de 3x0, o jogo que ocorreu neste domingo. E também para falar do Caxias, que meteu dois no União Rondonópolis, no sábado, aqui no Estádio Centenário. O Caxias, no jogo da volta agora, pode perder por uma diferença de um gol, que se classifica a próxima fase da Série B. Já o Juventude, que não vencia há seis jogos, este é o Caxu dos Rafas, edição número 19, na apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto. Na participação, claro, sempre, dos torcedores ilustres, Rafael Isgaro de Vargas, torcedor fanático Gaxias, e também Rafa Guberti, ele que é apaixonado pelo esporte, cubo e juventude. Caxu dos Rafas, que tem a parceria de KTO, faça o cadastro, o código Rafas e Grêmio Afribete, de R$ 15,00. KTO, nós somos uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Não esqueça, curta, comente e compartilhe. Rafa Guberti, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ivan, bom dia, pessoal que está nos assistindo. Hoje o nosso companheiro Rafa meteu o chinelinho, mas hoje temos muita coisa para comentar aí, porque o Ju, após esse período aí de dificuldades, ontem deu novamente muita esperança para o seu torcedor. É um dia muito feliz para nós, que podemos aproveitar o sol, e melhor ainda para quem está aproveitando o sol em paisagens paradisíacas. Hein, Guberti? Onde está Rafael Isgaro de Vargas? Peraí, peraí, tem uma imagem aqui. Olha a imagem do Rafael Isgaro de Vargas. Que maravilha, hein? Que maravilha, né? Isso aí é... Não acho muito adequado a vestimenta, mas a imagem é paradisíaca, sensacional. Merece, merece, porque é um cara muito... Sabe o que me chamou atenção nessa viagem? Diga, diga. Será que ele esperava que o Caxias não ia se classificar para a próxima fase? É, eu acho que o pé frio, no caso, é ele, né? De repente, ele vai ter que arrumar uma outra viagem já para o próximo domingo e assim por diante. Então, hoje, o Caxias dos Rafas, eu e mais o Rafa Guberti, porém, 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 ele, por incrível e pareça, mandou um vídeo nos saudando. Vamos acompanhar o Rafael Isgaro de Vargas, que está feliz da vida. Afinal, o Caxias meteu dois no União Rondonópolis. Bom dia, Rafael Isgaro de Vargas. Oi, Ivan, oi, Rafa. Cara, eu estou de férias, então eu vou participar de uma forma virtual hoje. E primeiro eu vou comentar a vitória do Caxias sobre o União Rondonópolis. Uma vitória muito importante. Uma vantagem muito boa do Caxias. Jogadores que não estavam produzindo, estão produzindo. Eu acho que o Jacques encontrou uma forma do Caxias jogar. mata-mata, como eu digo sempre, né, outro campeonato. E o Caxias tem tudo agora para passar para a fase derradeira. Tem que respeitar a União Rondonópolis, mas um grande passo foi dado para a classificação. Caxias tem tudo para passar do União Rondonópolis, mas vamos falar daqui a pouquinho desse jogo. Caxias dois, União Rondonópolis zero. Caxias, portanto, pode perder uma diferença de um gol que se classifica a próxima fase da Série D. Mandar um abraço para ela. Ele, eu acho que conhece, Rafa Guberti. A Marisa Guberti. Viva o Juventude. Viva! Viva o Ju! A Marisa, ela é fanática também, hein, Guberti? Ah, a minha mãe, ela não tinha escolha, né? Porque eu sou juventudista muito em virtude do pai dela, né? O meu avô Ângelo, já falecido, que foi a pessoa que me pegou pela mão e levou pela primeira vez no Jacone. E durante toda a minha infância, eu ia com ele, assim. Então, e ele tinha alguns mandamentos, assim, e o principal deles, assim, o único que era... O mandamento mais importante, aquele que todos deveríamos respeitar, era ser juventudista. Acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, ser juventudista. Eu tenho essa honra de ter levado esse legado adiante. Minha mãe, sem dúvida nenhuma, juventudista verde. Vou te deixar uma saia justa, Guberti. E a filhota, pra que time torce? É, a minha filha tô com problema, ela. Por enquanto, ela não... Eu acho que é muita pra implicar comigo. A Júlia, que tem o nome Júlia... Coincidência, né? É, por enquanto, ela vai... Ela ia comigo antes da pandemia, ela ia comigo no Jacone. E eu já vi. Mas ela já deixou claramente, assim, que ela só vai pela comida, que o time dela não é o Juventude. Menos mal que não é o Caxias. Mas ela fala pra mim, assim, eu só venho pela comida. Mas eu também, quando eu ia com o meu avô, durante alguns anos, eu ia só pela comida também. E, então, pra mim, ela tá no caminho certo. Onze horas, mais seis minutos. Este é com a Júlia do Rafas. Lembrando, rodada número 22, no sábado. Ceará 1, Chapecoense 0, Corinthians 2, Palmeiras 1, São Paulo 0 e Atlético Mineiro também 0. Já no domingo, América 1, Flamengo 1. O jogo teve problema de uniformes, por incrível que pareça. Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, Inter 2, Bahia 0, Juventude 3, Santos 0, Esporte 0, Fortaleza 1, Atlético Paranense 4, Grêmio 2. Atlético Goianense 0, Cuiabá 0. Na classificação, em primeiro, Atlético Mineiro com 46, segundo, Palmeiras 38, terceiro, Fortaleza 36, o quarto colocado, Flamengo com 35. O Inter é o sétimo com 32, em décimo quarto, está o Juventude com 26 pontos. Zona rebaixamento, em décimo sétimo, Bahia com 23, décimo oitavo, Grêmio com 22, décimo nono, Esporte com 17 e na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense com 10 pontos. Na próxima rodada, tem Cuiabá e América, Fortaleza, Atlético Goianense, Bahia e Ceará, Red Bull Bragantino e Corinthians, Atlético Mineiro e Inter. Esses jogos no sábado, já no domingo, tem Flamengo, Atlético Paranaense, Chapecoense e São Paulo. Às seis e quinze da tarde, em São Paulo, Palmeiras e Juventude. Também tem Santos e Fluminense, encerrando a rodada, Grêmio e Esporte. Rafa Guberti, outro Juventude, venceu o Santos pela card de 1 a 0. O Ju, que jogou com Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, depois Didi, Quinteiro e William Matheus. Os gols da Juan, Jadson e Guilherme Castilho, em grande partida. E depois Ricardinho e o Esporte, logo após o Capixaba. Sorriso, depois Chico e Ricardo Bueno, depois o Robertson, técnico Marquinhos Santos. Os gols do Ju, Ricardo Bueno de cabeça aos quarenta e cinco do primeiro tempo, na única finalização do Juntude, na etapa inicial. No segundo tempo, o da Juan marcou os dezoito. Na primeira finalização do Juntude da segunda etapa, também teve ele, Guilherme Castilho, que foi o que auxiliou o Ricardo Bueno e também o da Juan. Então, que marcaram os gols. Ricardo Bueno, da Juan e Guilherme Castilho. Juntude, três Santos, zero. Não foi fácil, Murti, apesar do placar de 3 a 0. É, logicamente que esse placar é enganoso, mas todo torcedor juventudista está muito, muito empolgado, porque nós íamos falando aqui que a Série A é um jogo... Não pode falhar, não pode falhar. E quando tem a chance, tem que ir lá e fazer. Então, eu vendo o copo meio cheio, eu vi que o Juventude teve um jogo consistente. O Juventude não falhou em momento algum no jogo, não teve falhas. O goleiro, muito bem, sempre foi exigido, muito bem. E o centroavante, que eu venho falando, que ele é muito bom jogador, a primeira chance que ele teve, ele botou para dentro. Não podemos esquecer que em alguns jogos, o Juventude, sem sofrer previsão nem nada, a primeira vez que os caras diziam, era gol também. Então, ontem eu enxergo assim. O Juventude teve as oportunidades e fez, se o Santos não fez o problema dele. Agora, há de se destacar a rápida ação da diretoria em relação aos problemas extra-campo. Isso eu vejo muito positivamente. Antes da coisa desandar, os caras já identificaram o foco do problema e já afastaram os jogadores. Eu até não sei como é que vai acontecer a sequência aí em relação ao Boia e ao Jesus, mas agiu rápido e nitidamente deu resultado. Porque os jogadores que entraram em campo estavam imbuídos, não tivemos falhas de braço aberto ou não sei o quê. Todo mundo muito concentrado e uma vitória consistente. E assim, eu estou na contagem regressiva. Mais quatro vitórias, eu acho que o Juventude não cai. Mais cinco vitórias, eu tenho certeza que o Juventude não cai. Então, o mais importante, depois de todas essas rodadas sem conseguir vitória, ontem o Juventude conseguiu uma vitória que não era daquelas mais que nós anotássemos lá como uma vitória certa. Conseguiu com autoridade. O clube, o time vai ganhar muito no aspecto anímico. Então, eu creio que, a partir de agora, o Juventude tem essa contagem regressiva. E assim, só lembrando, a campanha do primeiro turno, nas quatro primeiras rodadas, o Juventude fez dois pontos. No retorno, o Juventude já fez três pontos. Então, mesmo que ocorra um revés em São Paulo, que acredito que a gente ainda vai lá buscar um empatezinho, mas mesmo com o revés, a nossa campanha nos quatro primeiros jogos já é melhor do primeiro turno. Estamos motivados e acho que é nessa toada aí o Ju vai se manter na primeira divisão. Esse jogo te preocupou bastante ou não, Guberti? Porque no primeiro tempo o Juventude fez apenas uma finalização e, claro, acabou marcando, mas foi preocupante, não é? O primeiro tempo estava difícil, até estava apreensivo porque dava a sensação de que o Ju poderia, a qualquer momento, levar um gol, mas estava muito firme na defesa. O goleiro sempre que foi chamado, acho que agora é mais do que evidente que ele vai permanecer na titularidade, fez por onde. E muito firme o time, não estava jogando bem, mas não estava dando brechas. O Santos estava... É óbvio, nós vamos jogar contra pelo menos 15 adversários tecnicamente mais qualificados que nós. Então não pode falhar, não falhou. Eu olho pelo lado positivo. O Juventude não estava jogando bem, mas o Santos também não conseguiu abrir o marcador. Então, perfeito. E cinco gols já, o Goleiro. Cinco gols já. Quase o artilheiro, se não me engano. É um dos artilheiros do Juventude, se não me engano. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Cinco gols, então. Só perde para o Peixoto, só, né? É, o Matheus Peixoto tem seis ou sete, né? Sete, sete. O Matheus Peixoto tem sete, mas mais três ou quatro rodadas ele já está ali com sete também. Pode anotar. Eu nunca esqueço, e estou comentando do Ricardo Bueno, que seria um grande destaque. E ele realmente está sendo um grande destaque, o Ricardo Bueno no Juventude. Imagina, cinco gols. E são jogos difíceis, complicados. Não, e eu acho ele mais jogador que o Peixoto. Porque o Peixoto era aquele nove meio tradicional, assim, né? O cara, aquele plantadão lá, pesado. Tinha o faro de gol, mas ele não era um jogador de movimentação. E o Bueno, ele tem o faro do gol, mas ele, como jogador, ele tem mais mobilidade, ele cava muita falta, ele prende a bola na frente. Eu acho esse jogador um machado, assim, sensacional. E, olha, o Castilho vai sofrer ali para pegar esse lugar. Acho que não é à toa que ele ainda não... Até vim na entrevista do Marquinhos, que o Castilho, o chileno, né? Ele vai ter que esperar a vez dele, porque o nosso centroavante, Ricardo Bueno, ele está cumprindo muito bem o papel dele. A Tita Saquete. Oi, meninos. Só para reforçar, Juventude 3, Santos 0. Quanta alegria. Um placar elástico mesmo. Foi o jogo, o Guberti Clitude, pela primeira vez, marcou três gols na Série A. É, não vai ser fácil. Talvez seja o único. Mas é assim, ó. Teve três chances, fez três gols. Sensacional. Não tem o que falar. Porque, ao mesmo tempo que a gente critica, quando, poxa, vai lá, fica martelando, martelando, os caras vão lá, uma chance e matam. Ontem nós tivemos essa coisa. Ontem o Juventude teve uma atuação de time grande. Tem a chance, vai lá e bota para dentro. E qual a sua opinião sobre o Douglas? A gente tinha comentado antes sobre o Douglas, mas qual a sua avaliação sobre o Douglas? Agora ele vai ficar até o final? Ou tu acha que o Marcelo Carné vai conseguir recuperar? Não, eu acho que o futebol é muito dinâmico. Então, depende muito das atuações. Mas ele é a tendência nesse momento, óbvio, hoje nem se discute mais. Depois da atuação que ele teve ontem, ele é o titular. Ele é o titular de Juventude. Então, claro, pode acontecer. É uma questão de cartões. Ou ele pode vir a ter falhas sucessivas. Mas a tendência hoje é que o nosso goleiro titular ele permaneça, pelo menos, até alguma situação extra, né? Mas ele... Tem calma, né, Guberti? É, não. Não dá para... O campeonato é longo. Pode acontecer muitas coisas. Ele já no primeiro jogo tomou um cartão, por exemplo. Ontem até, uma hora ele estava fazendo terceira, quando estava 1x0, ainda digo, cara, se tomar o segundo, já começa a ficar ruim. Mas ele, pelas atuações, a primeira ele falhou, mas a gente pode botar na conta de muito tempo sem ritmo de jogo. A gente sabe que o ritmo de treinamento evita o contato e, de repente, ali o cara está já no meio da fogueira. Mas ontem ele teve muita personalidade e assim, ó, foi um dos grandes destaques do Juventude. Outro destaque, o Guilherme Castilho também, né? Guberti, não tem como falar do Guilherme Castilho, que ele auxiliou no Ricardo Bueno, também no Dalwan, e marcou o seu. Melhor em campo. O Guilherme Castilho, ontem, ele é assim, ó, a gente vê... Evolução, né, Guberti? Mas ele sempre foi um bom jogador. A questão dele era de ordem psicológica, né? Eu acho que ele estava muito afoito, isso é próprio da idade, né? Mas ele precisava de um acompanhamento mais em relação a isso. Nunca faltou entrega e nunca faltou bola. Sempre muito, muito bom jogador, muito... Eu não gostava quando ele jogava de segundo volante, mas aí eu botava na conta do Marquinhos, porque ele não é um cara da marcação mais atrás. Ele é um cara, ele é um chato em campo, mas ele precisa estar mais do meio para frente do que do meio para trás. Ele não tem as características apenas de marcação. Ele é um cara que gosta de chegar na frente, é um cara que marca muito, mas marca mais lá na frente. Ele não é aquele leão de chaca. E ele, no lugar dele ali, ele é um jogador muito eficiente, um dos destaques, do juventude e do campeonato. Esse cara, ouviremos falar muito dele, não tenho dúvida nenhuma no cenário nacional. 11 horas mais 16 minutos, continue participando. E conforme o Rafael Esgroni Vargas, essa vitória do Juventude foi muito importante. Vou meter um pitaco no time do meu amigo Rafa. O Juventude teve uma vitória muito importante contra o Santos. Se impôs uma vitória de expressão agolhada. Para mim, 3x0 já é agolhada. E o Juventude, no primeiro tempo, eu vi uma parte do jogo, só achei um pouco sonolento. O Juventude não jogou também. Mas depois, quando eu vi o segundo tempo, já estava 2x0 para o Juventude. E com os jogadores ali voltando a jogar bem. Castilho, o Capixaba também. Uma vitória importante. E foi aquilo que eu digo. Eu acho que o Juventude não cai. E essa vitória contra o Santos pode ser um divisor de águas para o Juventude. E aí, Gubert? Essa vitória para o Juventude e o Capixaba também jogando bem. De novo. É, esquecemos de falar do Capixaba. Inclusive, eu estou sempre tentando fazer relações. Eu não sei se essa atuação tão firme e convincente do Capixaba não tem a ver com o afastamento do Paulinho. Porque o Capixaba vinha com pouco espaço. E é um cara fundamental na subida do Juventude do ano passado. Porque quando saiu o Breno e o Dalberto, meio que recaiu tudo sobre o Capixaba. E ele matou no peito. E, de repente, ele perdeu espaço. Então, às vezes, na questão da motivação do jogador, isso aí o cara vai ficando meio incontente. E, de repente, ontem, o cara foi a melhor atuação do Capixaba no ano. Ele entrou muito bem no jogo. E, assim, ó. Fico na torcida para que ele mantenha essa levada. Porque ele já mostrou a capacidade dele, né? No campeonato do ano passado, principalmente. Viva o Capixaba! Jantude, então, essa vitória é importantíssima diante do Santos. 3x0. E agora vem pegar o Palmeiras, né, Gubertino? É um jogo fácil. Porque é ainda mais fora de casa. O Antônio já havia levado 3x0 do Palmeiras. O Jacone agora pega o Palmeiras, que está em segundo na Série A. Eu tenho a sensação de que essa formação com o Jadson e o Dallan faz com que o Juventude jogue melhor fora de casa. Sabe? Porque o time fica mais coeso na defesa. Então, eu acho que esse jogo... O jogo do primeiro turno, que o Juventude perdeu de 3x0 do Palmeiras, era um jogo mais difícil do que o de agora. Eu acredito realmente no empate do Juventude lá fora. É possível? Acho muito possível. Acho muito... Eu não vejo o Palmeiras, embora na tabela ele esteja ali na frente, eu não vejo o Palmeiras no nível do Flamengo e do Atlético. Principalmente no sentido das atuações. Então, sim, o jogo do Flamengo e do Atlético, eu acho muito difícil do Juventude ir lá e pechinchar alguma coisa. Agora, o jogo do Palmeiras, eu acho bem possível do Juventude ir lá e fazer um crime. Até porque o Cuiabá já fez. O Palmeiras não consegue me convencer, eu assisto os jogos. E assim, eu acho que tem essa coisa ruim aí que é o gramado. O gramado do Allianz é o gramado sintético. Mas eu creio num empatezinho lá. E esses empates nós vamos precisar, além das quatro vitórias. Porque com as quatro vitórias que eu imagino aqui, nós teríamos 38 pontos. E aí nós precisaríamos de alguns empates. Então, esse aí é o joguinho para fazer um empatezinho. Está bom, está de ótimo tamanho para nós. E volto a dizer, nas quatro primeiras rodadas, fizemos apenas dois pontos. Se fizermos esse empate, já vai para quatro pontos. Então, estou confiante e está tudo em ordem. Cupert, vamos saber agora a opinião dele, Marquinhos Santos, para avaliar esse jogo Juventude e Santos. Marquinhos Santos, falando do Santos, deixou o jogo de Juventude. Vamos ver qual a opinião do Marquinhos Santos sobre essa partida, esse peso do confronto Juventude e equipe do Peixe. O peso desse jogo é o mesmo peso que teve a primeira rodada contra o Cuiabá. Os três pontos são importantes. Ainda tem muitos pontos a serem disputados. Claro que pela situação, por estarmos jogando bem, mas não conquistando vitória nos últimos seis jogos, tinha esse comprometimento de hoje em casa voltar a vencer. Sabemos a dificuldade por enfrentar um gigante do futebol brasileiro, mas aqui dentro o time tem tido esse comportamento de buscar vitória. numa outra estratégia de jogo, num outro modelo em que já estamos trabalhados também, e o time foi muito eficaz. Então, uma vitória importante, merecedora por parte do quanto esses guerreiros, do quanto esses jogadores trabalharam, focaram e se prepararam a semana. E aí, Goberti, essa é a opinião do Marquinhos Santos. O Marquinhos, ele está muito bem. Ele está muito bem. Até ontem, eu pensava, poxa, antes do jogo, eu pensava, cara, se por um acaso acontecer um revés, o trabalho do Marquinhos já vai ser duramente criticado, já vai ser posto à prova, e eu acharia uma injustiça absurda. Então, dentre as várias coisas boas que eu vejo nessa vitória, é esse reconhecimento ao trabalho do Marquinhos, porque o Marquinhos está fazendo um trabalho, cara, gostando ou não gostando, eu, às vezes, eu também divirjo sobre algumas alterações dele, até minhas escalações, mas o Marquinhos está muito bem e ele merecia essa vitória pela sequência de jogos que o Juventude não estava conseguindo e estava jogando bem. Então, essa vitória, assim, Marquinhos, uma estrelinha, assim, do lado do nome dele, assim, na nota. Wagner Reis, vamos Caxias, e ele complementa, depois eu vejo a live. Bom programa para vocês, mas daqui a pouquinho a gente vai falar também do Caxias, uma vitória importantíssima, 2x0 no jogo de ida, pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Rafa, Gubart, antes você havia comentado um pouquinho sobre uma pequena, podemos chamar de crise no Juventude, essas saídas, já que o lateral esquerdo, ele que acabou saindo para o Sampaio, Correia, o Alisson, o lateral esquerdo foi transferido para o Sampaio Correia, o Jesus ali talvez vai ficar, talvez não vai ficar, a mesma situação do Paulinho em Boia. É, eles... A gente não sabe, assim, exatamente o que ocorreu. O que aconteceu, mano? O Alisson, sim, porque rodaram nas mídias sociais algumas fotos dele em festa. Então, assim, era um caso fácil de resolver, porque o cara não vem jogando, quando é chamado, não corresponde, e ainda está fazendo festa, tchau. Tchau, não está comprometido, tchau. Isso já mostra para os outros. Assim, ó, aqui não tem... Aqui é comprometimento. Eu acho excelente. Em relação ao caso do Jesus e do Boia, eu acho que eles vão se analisar. Eu não sei exatamente qual é, eu ouvi, assim, um passarinho me contou que foi caso de indisciplina, o caso do Boia. Eu vejo os dois de maneira, assim, em termos de ajuda no plantel, eu vejo o Boia muito mais importante que o Jesus. Porque o Jesus, ele tem aquele negócio de sobrepeso, e ele não estava... Embora, nitidamente, ele é um jogador muito acima da média, na questão técnica, ele, taticamente, em campo, ele não estava fazendo lá grande diferença. Já o Boia, não, né? O Boia era o principal atacante do Juventude, junto com o Ricardo Bueno, então ele tem que ser analisado, dependendo do caso, com um pouco mais de cuidado para não dar o tiro no pé, né? Porque o principal prejudicado não pode ser o Juventude de abrir mão de um jogador que pode vir a nos ajudar. Mas, sem saber muito bem do que está acontecendo, eu, assim, ó, sem saber... Será? Eu mandaria... Jesus vai, pode ir. Jesus vai... Não, não tem. Jesus pode ir. Paulinho Boia chama e diz assim, aí, meu. Sabe? Eu trataria o Paulinho Boia... Mas aí tem uma série de fatores, aceitação no vestiário e tudo mais, que eu sei que as lideranças, elas são importantes, a gente sabe como uma laranja podre pode tumultuar o ambiente, mas se for contornável, o Boia eu manteria. O Matheus Jesus, ele não vai fazer falta até o final do campeonato, porque nós temos dois volantes que estão jogando bem e nós temos ainda o Ricardinho, que toda vez que ele entra, tu vê que ele entra a fim, pelo menos não entra com preguiça, aquela coisa toda. Então, acho que são casos diferentes e que certamente essa diretoria que tem mostrado tanta competência vai analisar o melhor para o clube, que é o que importa. Inclusive, o Marquinhos falou sobre isso ontem. O principal é o interesse do Juventude. E essa suspensão parece que foi de uma semana e hoje a direção do clube deve tomar alguma atitude sobre o Paulinho Boia. O Paulinho Boia, com certeza, né, Guberti, é um grande atleta e vai fazer falta a equipe Alve Verde. E eu quero agora colocar um pitaco dele, Rafael Esgornivar, falando sobre essa crise no Juventude, tomada. Vou meter um pitaco no time do meu amigo Rafa. O Juventude teve uma vitória. Eu vi depois do jogo do Juventude a imprensa dizendo que a vitória podia ser acreditada ao Marquinhos Santos. Eu discordo. Eu acho que essa vitória pode ser acreditada para a direção do Juventude que agiu muito rápido quando identificou que tinham jogadores que não estavam comprometidos. Viu, Rafa? Tem uma crisezinha lá no Jacone também. E a direção identificou os jogadores e dispensou o Jacone. E aí, Guberti? Não, eu não tenho como contestar, né? Os caras são especialistas em crise, né? Então, se ele falou é lei. Para mim, para mim, assina embaixo. Assina embaixo. Mas eu acho que é isso aí, né? Na realidade, essa identificação rápida e silenciosa, sabe? Sem estardalhaço, sem briga, sem ficar falando do jogador, sem estar um falando de um lado, outro falando do outro. É isso aí. Resolveu. Resolveu. Então, essa rapidez na ação nota 10 para a diretoria mais uma vez. E o Juventude, que anunciou na semana passado, Guberti, a contratação do Rafael Bilu e também do lateral Guilherme Santos. Portanto, as últimas contratações de Juventude para a Série A do Campeonato Trazer. Guberti, o que falar do Bilu? É decapriciosa a pergunta. Não, na realidade, são duas apostas. O Juventude está precisando de um lateral esquerdo, embora o nosso lateral, meu capitão, ele está bem, está muito bem. Ontem, novamente, muito bem. Fez uma falta ali meio arriscada, fiquei com medo até que ele tomasse um vermelho. Ele faz um abraçamento em Guberti. É, mas ele melhorou muito, está firme, ele faz um papel de lateral mesmo, fecha a defesa, mas ele está bem, está tranquilo, não é mais um problema na nossa lateral esquerda. No entanto, à medida que o Alisson vai embora, chega um lateral para repor. Cara, pior que o Alisson, o cara não tem que ser, porque o Alisson estava abaixo do aceitado. E é desde o início, essa crítica. Desde o início, não deu. Além do mais, não está jogando nada e não é comprometido, então traz um cara para compor o grupo, o Juventude tem a opção do Foster, claro, que tem que ter uma conversa séria com ele, que ele não pode fazer o que ele fez contra o Atlético, tenho certeza que não vai se repetir, mas tinha que ter essa reposição, é uma aposta, e da mesma forma, o Bilu, assim ó, ele vem numa situação parecida com a do Boia, é claro que o Boia a gente já conhecia do São Paulo, mas é um cara que vem em busca de espaço. Eu sempre gosto dessas apostas, sabe? E eu acho que, inclusive, essa reintegração do Boia, ela passa por uma observação nesse atacante que veio agora do Corinthians. Se esse jogador vier e mostrar fome, mostrar comprometimento, o Boia vai perder espaço. 11 horas mais 29 minutos, os cachorros estão latindo aqui na vizinhança, mas tranquilo, a temperatura, essa gaúcha, em 23 graus, e do lateral, ali, o novo lateral, tu conhece ele ou não, o Gobertino Guilherme Santos? Não conheço, não conheço, mas acredito no trabalho muito sério ali, feito no Juventude, certamente, já vinha sendo observado, e eu boto fé, boto fé mesmo. 11 horas mais 29 minutos, próxima rodada, Juventude e Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando, Palmeiras é o segundo colocado com 38 pontos, já o Juventude está na 14ª colocação com 26 pontos, o Juventude que venceu o Santos com a carta de 3 a 0, e com essa vitória subiu 3 colocações, portanto, Gubertino, ativeu o equilíbrio do campeonato, né? O Juventude vence, sobe em 3 posições, se perdesse, ia se complicar bastante. Essa vitória foi importantíssima por todos os aspectos, não tenho o que falar. Inclusive, não era uma vitória que nós estávamos contando, mas ela acabou apagando aquela derrota que nós tivemos para o Cuiabá, né? Então, ela era de suma importância, e como eu falei anteriormente, a questão de dar fôlego para o Marquinhos, porque o Marquinhos, ele seria contestado, se nós perdêssemos ontem numa situação de desespero. Então, para dar continuidade para as próximas rodadas, a gente sabe que o Juventude é franco atirador no próximo jogo. Então, depois tem já na quarta-feira o esporte, que aí sim, eu acho que é um jogo chave assim também para o Juventude. O esporte está muito mal, assistiu ontem o esporte, o esporte é muito fraco pelo time, e eu acho que o Juventude, se o Juventude voltar dessa turnê aí, nessa próxima semana, com uma vitória, com o esporte, por exemplo, pode até perder para o Palmeiras. Então, eu acho que, pelo menos, o Marquinhos, ele alcança fôlego para trabalhar com tranquilidade nas próximas rodadas. Isso é muito importante para nós. O esporte, que perdeu para o Fortaleza, em casa, o placar de 1x0. Oi? Muito, muito fraco o time do esporte. O esporte, já falei, o esporte vai ser rebaixado. O esporte e a Chape estão rebaixados já. Será que o esporte está rebaixado? Não vai se salvar. Porque assim, quando um time está com uma pontuação abaixo, mas tu vê que está jogando bola, é uma coisa, mas o esporte está muito fraco, é muito difícil de ter um fôlego agora para tirar. Sete pontos, eu acho que tem que tirar para sair dali, acho muito difícil. Muito difícil. Sete pontos, já são três rodadas. Três rodadas dos concorrentes não fazendo ponto, eles ganham as três. O esporte não vai emendar três vitórias consecutivas até o final do campeonato, você pode anotar. E o Grêmio tem 18º, 22 pontos, com dois jogos a menos. E não jogando bem, também tem esse detalhe. É, o Grêmio também. É, mas o Grêmio tem uma pontuação superior e tem dois jogos a menos. Então, não vejo as situações assim, similares. Acho que o Grêmio tem que abrir o olho, sem dúvida nenhuma, mas ainda não acho que é um desespero como é o caso do esporte. Os próximos jogos de Antutti, como o Guberti falou, é o Palmeiras, o esporte e depois tem o Flamengo. Então, são jogos completamente complicados. 11 horas, mais 32 minutos. Este é o Cajus do Rafas, que tem a parceria de KTO. Faça o cadastro no código Rafas e ganhe uma free bet de 15 reais. KTO, nós somos uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. mandando um abraço para o Celso Menegucci, o Wagner Reis, a Tita Saquete, o Carlos Capellini e ela, a Marisa. Guberti, obrigado pela audiência de todo mundo. Guberti, vamos agora virar a chave. Só fazer uma correção, tá, Ivan? Antes do Flamengo, o Ju tem o América aqui. Tá. Tá, então, porque senão seriam três foras. Então, o Juventus tem o Palmeiras agora, que é um jogo muito difícil, mas eu acho que dá para dar para pechinchar. Tem depois o Sport fora, que é um jogo para ganhar. Depois tem o Flamengo fora, deixa. Não, depois tem o América antes aqui, que esse jogo, o Juventude, é um jogo, mais um jogo que é uma decisão para o Juventude e depois sim tem o Flamengo fora. Então, vamos com calma, senão já começa a embater o desespero. Um passo de cada vez. Aqui eu pulei a aba da rodada, pensativa CBR, mas tranquilo. Onze horas, mais trinta e três minutos. Vamos falar agora do Caxias, que venceu e convenceu, será, ao ganhar do União Rondonópolis pelo placar de dois a zero no estádio Centenário. O Caxias com essa vitória no jogo da volta pode perder por uma diferença de um gol que se garante a quarta fase da Série D. O Caxias jogou com o Marcelo Pitol, Lucas Rocha, Rafael Lima e Thiago Salles, Lucas Carvalho, Marlon, depois Paulinho Santos, João Vieira, depois Maicon e Bruno Ré, um dos autores dos gols. Também teve Mateuzinho e depois Diogo Oliveira, Kelvin, depois Jean Dias, Jean Dias que marcou o segundo gol da equipe prenautiva nesse jogo e também o Mila, depois o França. Lembrando, eu acho que quase teve um acidente agora aqui no bairro, mas tranquilo. Vamos seguindo aqui o Caxias dos Rafas, o Mila que entrou no lugar do Michel, pois o Michel sentiu lesão, portanto o Michel era a esperança de gols, acabou não fazendo logicamente, pois não entrou em campo, pois antes de iniciar a partida foi comunicado que ele sentiu uma lesão, portanto o Mila na frente e depois o França. Os gols, Bruno Ré aos 14 minutos por tempo e Jean Dias aos 13 da segunda etapa. Guberti, vitória importantíssima do Caxias e não foi 1x0, foi 2x0 uma grande vantagem. Ah, e o Caxias assistiu o jogo sábado, o Caxias uma atuação muito segura, agora tem que ter que a gente critica, por questões extra-campo o Rafael Jacques, mas a defesa do Caxias está muito firme, muito coesa, o Thiago Salles é muito bom zagueiro de fato, o Bruno Ré está jogando bola e é muito seguro, é muito difícil de entrar na defesa do Caxias, tem que tirar o chapéu porque é uma defesa muito bem postada, muito comprometida, muito séria, joga sério e para mim o Caxias está classificado, eu acho que vai ser um jogo que os caras, perigo o Caxias ganhar esse jogo, os caras vão se atirar para frente, o time é fraco, o time é fraco, é bem inferior à portuguesa e no meu entendimento é inferior inclusive ao próprio Caxias. Agora, fazendo uma corneta que eu não vou deixar passar é o seguinte, o Caxias passar da próxima fase, é outra tradição, o ponto fora da curva foi o ano passado que o Caxias caiu, que o Caxias gosta mesmo de cair na última, o Caxias gosta de entregar os pontos no último momento, então até agora está tudo indo conforme o figurino, me desculpa, meus amigos, eu não podia deixar passar isso, porque é um clássico do Caxias, vai até agora, vai e daí não vai. Então, eu acho que o Caxias passa dessa, até com uma certa facilidade, não vai ter sofrimento e depois vamos ver o que vai acontecer quando vale mesmo. até que o Caxias explique por quê? E aí, essa boa vantagem e a oportunidade da vitória. Estou totalmente de acordo, se pegar o ABC e a Ferroviária vai ser muito mais, muito barra mesmo, então eu acho que seria importante e eu creio de fato que o Caxias tende a ganhar lá fora, porque o time deles é fraco e ainda desesperado, acho que o Caxias vai acabar ganhando esse jogo, seria muito importante que o Caxias conseguisse escapar da Ferroviária e do ABC, importante para eles, mas seria importante sim, porque na fase final os caras entram com tudo e os times mais fortes que eles tendem a passar. Interessante que falaram, né, Guberti, que a União era uma equipe mais forte que a portuguesa, mas ao vermos o jogo, que foi ao ver o jogo de sábado, a União não era tão forte como a portuguesa, afinal a portuguesa dominou no primeiro e no segundo jogo, e já a União aqui não dominou e teve poucos momentos de gol ali, o Caxias teve muito equilíbrio, paciência, tanto é que fez 2x0. Não, eu achei que se o Caxias forçasse um pouco, o Caxias poderia até aumentar o placar, mas eu não discordo, eu acho que 2x0 é um placar seguro e o Caxias corria o risco de forçar e acabar tomando 2x1, que muda tudo, né, então eu acho que o placar foi bem estudado, bem construído, e a tendência, a tendência de fato é que o Caxias passe pelo menos com um empate, porque o time deles, assim, o cara, acho muito difícil dele vir a me surpreender, por essa amostragem aí de sábado, pela minutagem dele, pela minutagem de sábado, eu achei muito sem vergonha esse time aí, acho que o Caxias passa com autoridade nessa próxima etapa. É um time muito limitado, né, a União? Não, tem nada, não tem nada, de cara, só quando tu olha para um time que o goleiro está mais pesado que eu, cara, tu vê que ali não é, é um semiprofissionalismo, sabe, é um semiprofissionalismo, o goleiro nitidamente, assim, um goleiro mal preparado, completa, inadmissível no futebol profissional, tem um goleiro tão fora de forma, sabe, parecia o Banha do futsal, quando eu era criança, se não, não, não tem condições, cara, um futebol profissional, um goleiro assim, cara, estava feia a coisa, mas, isso aí não é problema do Caxias, o Caxias tem que, é o campeonato que o Caxias está jogando e tem que passar por cima, acho que está bem, muito bem caminhado. A opinião do René Magatini, bom dia amigos, Rafa e Ivan, continuamos vivos, continuar com os pés no chão, sem soberba, humildade, é isso aí mesmo, Guberti? Não, acho que o Caxias, um abraço para o René, eu acho que o Caxias, ele vai ter que dar um jeito de arrumar uma crise essa semana para manter o que está dando certo, o time que está ganhando não se mexe, então, muita atenção para a próxima crise aí no Caxias para dar aquele ânimo, para deixar a galera toda empolvorosa, alguma coisa vai acontecer, isso aí não precisa ser mãe de Iná para adivinhar, eu acho que essa semana teremos novidades lá pelos lados do centenário em termos de crise, é importante para manter o foco. com certeza, mas daqui a pouco vamos falar sobre essas crises do Caxias, René Bagatini, vai te catar, Guberti. Ô, Bagatini, mandei um abraço, é bem de mandar um abraço para o meu amigo, Aquele abraço ao Bagatini e também a Tita Saquete tem que aproveitar que os Gardeoni não estão aí corneta, hein, Guberti? Tem que aproveitar, o Rafa não está aqui, eu consigo falar, pô, me deixa, me deixa, mas eu não estou torcendo contra vocês, talvez um pouco. Fala sério, Guberti, fala sério, fala sério, 11 horas mais 41 minutos, aqui o René Bagatini continua participando, abraço, abraço, Guberti, faça o René Bagatini, faça o René Bagatini, continue comentando aqui na live Caju dos Rafa, estamos falando agora do Caxias, o Caxias que venceu 2 a 0 sobre o Leão Rondonópolis, o Caxias eu também acho, né, Guberti? Tem muitas chances, mas muitas chances mesmo, de vencer lá em Rondonópolis, pois pelo que a gente viu desse primeiro jogo, o Leão não tem forças. O Michel fez falta ou não, na sua opinião, Guberti? Cara, a medida que, quando eu li a escalação, eu digo, bah, vai complicar, mas, cara, não tenho o que dizer, quando o cara, isso aí, o jogo individual, não, ele faria falta se ele não pudesse jogar a sequência do campeonato, então eu creio que fizeram o correto, cara, é aquela história que os caras vivem dizendo, análise de desempenho e tal, cara, é preferível deixar o cara fora de um jogo do que perder o cara por quatro, cinco jogos, o Caxias faltam quatro jogos, então assim, o Caxias fez a aposta, o Milano entrou bem, o Milano entrou bem, e assim, agora, talvez eles possam até poupar o Michel agora para já entrar na decisão, sabe? Porque o importante, ele está na hora que a coisa precisa, e tenho certeza que a lesão dele era leve a ponto de que se fosse uma decisão, ele teria entrado, sabe? Então eu acho que eu concordo, isso aí foi, será que foi dica do médico que saiu? Como é que tu me disse? Daqui a pouquinho vamos falar também sobre o médico Rafael Lessa, que pediu demissão do Caxias, está aqui procurando a informação sobre o Michel, mas daqui a pouquinho eu passo sobre a situação do Michel, o que aconteceu, ele que não jogou nesse sábado diante do União Rondonópolis, vitória importantíssima do Caxias. Então, a informação do centroavante Michel é que ele sentiu o adutor da coxa durante a semana e ficou de fora da maioria dos treinamentos. Então, essa é a informação que o Michel sentiu o adutor da coxa. Está certo? Poupa o cara, sabe? Dá na hora do estouro, bota o cara de novo, mas se desse para ganhar sem ele, acho que a aposta foi válida e deu certo, não tem o que falar. Vamos agora ouvir o Jax falando sobre esse resultado de Caxias 2, 0, União Rondonópolis. É um bom resultado, a gente não tem dúvida nenhuma disso, construir um resultado de 2 a 0 não é fácil, não foi fácil, mas, vamos dizer assim, eu não diria, não me arrisco a dizer que encaminha, arrisco a dizer que é apenas uma vantagem, e que nós temos que manter a concentração máxima e o respeito máximo do nosso adversário no jogo de volta. Bem sucinto, Gubertinho. Mas ele está certo, ele é o comandante, uma coisa é nós aqui estarmos dizendo que o Caxias já está classificado, nós podemos dizer, agora o comandante jamais, ele pode, ele tem que... Ah, e é superba, né, seria? Não, e ele tem que manter o interesse do time dele, porque a gente sabe que, cara, o futebol é uma coisa é por isso que ele se torna tão apaixonante, cara, os caras fazem um gol com um minuto, muda tudo, então ele tem que manter o foco, tem que manter a galera concentrada, dizer que nada está ganho, porque de fato não está, a gente enxerga aqui de fora e vê que os caras não têm capacidade. agora, não quer dizer que o futebol não prega peças, então a melhor maneira dele se prevenir disso é manter todo mundo focado, manter todo mundo interessado, dizer que não está nada a ganho, aí ele está corretíssimo, não tenho dúvidas disso. No jogo da volta, no próximo sábado, às quatro horas, União e Caxias, jogo que ocorre em Rondonópolis, no estádio Lutero Lopes, portanto, União e Caxias, próximo sábado, às duas horas, às quatro horas da tarde, o jogo da volta. Também teve um esportivo, Guberti, que perdeu em casa para a Ferroviária, placar de dois a um, essa vitória bem complicada para o esportivo, perdendo em casa dois a um, claro, no primeiro jogo contra o Santandré, quando teve na fase anterior, conseguiu reverter, mas agora é a Ferroviária, terceira fase, me parece que a Ferroviária é um pouquinho mais difícil, não é, Guberti? É um pouquinho de Caxias também. Claro que não, não está nada decidido, mas está muito bem encaminhado, não vamos achar que toda hora o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, o esportivo conseguiu na superação, passar a primeira, e acho que o esportivo é um clube que já está no lucro, sabe, não tem essa tradição, essa ânsia de subir, o esportivo já fez uma campanha digna, e, cara, não está morto, mas é muito difícil reverter esse resultado, até porque, ao mesmo tempo que o esportivo sabe que conseguiu uma virada no segundo jogo, a Ferroviária também sabe, o Ivan está rindo, a Ferroviária, o que que tu leu aí, cara? A Ferroviária, a Ferroviária também sabe que o esportivo aprontou no segundo jogo, né, contra o Santo André, então eu acho que esse vai ser bem mais difícil, e acho que a Ferroviária vai passar, e eu estou querendo saber o que que aconteceu, me conto. René Bagatini, Rafa, Esgarione, Vargas, não deixe o Guberti analisar o Caxias, por favor, te aprumas, Esgarione, gozado, quanto tempo o Guberti não vai, o que é? Gozado, há quanto tempo o Guberti não vai o placar mostrar 3 a 0, essa opinião do René Bagatini. Inclusive é curioso, é curioso que ontem a torcida do Juventude bateu uma foto do placar, sim, bateu uma foto do placar, claro, fazendo uma brincadeira com aquela foto do placar que ficou conhecida do Caju do Galchão no ano passado, retrasado, retrasado, no ano passado o Juventude ganhou, 2 a 0, e quando eu vi a foto já na hora eu ria, eu digo, vai, saindo pra nós pra seguir apagar, vai demorar, né, mas, não tá morto quem peleia, um dia eu vou fazer uma foto lá no, não sei se tem placar, no centenário tem placar? Tem um placar, sim, no posto. Tem, então, no posto. Ah, no posto fica muito longe ali de trás do gol, não vai dar pra fazer uma foto com qualidade, mas um dia, um dia, calma, calma, René, fica calmo que um dia nós vamos pagar isso aí. 11 horas mais 48 minutos, faltando 12 minutos para o meio-dia, este é o Cajuto, do Rafas, claro, tem a parceria de KTO, KTO, então, nossa grande parceira, faz o cadastro com o código Rafas e ganha uma free bet de 15 reais. KTO, nós somos uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades, ele continua comentando aqui, deixa nós quietos, Guberti, mais hoje. Obrigado, obrigado ao Bagatini que está aguentando um papo aí, falar, é uma hora, te agradeço muito a parceria aí, Bagatini, um abração e boa sorte para você, René. Continue, claro, participando a todos os torcedores, tanto do Juntude como do Caxias, vamos ainda continuar falando do Caxias, faltando 12 minutos, Guberti, uma palavra para o Caxias, diga aí, uma palavra, que resume o Caxias. Ah, calma, calma que isso aí é pegadinha, tem que pegar alerta, isso aí é o print, né? Eu acho que é esperança, eu acho que é esperança. O Caxias veio muito desacreditado para esse ano, com o passar do tempo, depois do gauchão, foi caindo muito de produção e chegou, eu cheguei a falar aqui que eu achava que o Caxias a tendência era sequer se classificar, se classificou na bacia das almas e, cara, o Caxias agora já está praticamente com o pé no jogo decisivo, sabe? Agora, cabe ao Caxias não se deixar contaminar pelo comentário dos fofoqueiros, né? E dos secadores, tipo eu, que ficam falando que eles adoram cair na última. Tem que se blindar disso e mostrar que o Caxias, e aquilo que a gente vive falando, o Caxias é um clube muito tradicional, cornetas à parte, e o Caxias tem que mostrar a camisa, o valor da camisa, tem que chegar lá e subir, sabe? Eu acho que, claro, tem esse passo, antes não dá para descontar, a gente acha que é muito difícil de acontecer um revés, mas acho que tem que manter a esperança. Deus é, Celso! O meu amigo Rafa Guberti está feliz hoje, o microfone é só dele. Eu lembrei, Guberti, do Celso, ontem, nessa semana eu lembrei do Celso, pois ele, em alguns programas, relatou que o Tomada não parava de falar, e hoje, só dá por... Verdade, viu só, Celso? Estou aqui, que está com o tempo de sobra, daqui a pouco eu vou puxar o violão aí, contar uma piada, dá para fazer um monte de coisa, que é um parceirão. Eu pensei, Guberti, quando eu falei uma palavra, que tu ia falar crise no Caxias, eu pensei que tu ia dizer isso, crise. O Caxias, infelizmente, mas é questão mesmo, infelizmente o Caxias, às vezes parece que adora uma crise. Toda semana, em momentos de decisão, o Caxias tem uma crise. A última crise foi a demissão do médico Rafael Lessa, que acabou pedindo a demissão, a sua saída, pois pediram, entre aspas, entre aspas, a cabeça dele, teriam pedido o técnico Rafael Jacques e também o gerente de futebol, o Ademir Bertolho, né, Guberti? Eu acho a administração de crise do Caxias muito ruim, tá? O que acontece? E a direção acatou, né? Não, a questão é a seguinte, ó, cara, isso não é de agora, vocês lembram da situação, vocês, no caso, tu hoje, a situação do Júnior Guerra, lá no início do ano, a crise, ela não é estancada imediatamente, ela, primeiro, ela tem vários capítulos e print, de conversa e post, de não sei o que. É uma novelinha. É uma novelinha. O Juventude afastou, a gente sequer sabe a opinião dos caras. Quando o Juventude afastou três jogadores, não tinha papinho de jogador e não sei o que, está fora, entendeu? Então, o Caxias, antes dessa demissão do médico, ela já tinha posts do médico em redes sociais, críticas ao clube. Então, quando essa coisa começa a se espalhar, a sensação que eu tenho é de que a crise, ela precisava ser contornada e ela foi, no entanto, muita demora. Quando esse cara abriu a boca, já devia ter sido demitido, porque a palavra dele não importa mais. Então, no momento que se espera ele jogar a coisa no ventilador e tal, isso aí é demora, isso aí é falta de agilidade, tem que resolver logo. É um comando falta. Mas, falta de comando. Agora, no entanto, óbvio, antes tarde do que mais tarde. Então, foi tarde, mas foi. Assunto encerrado, foco no jogo. Impressante como o Caxias, infelizmente, como havia dito, nesses momentos de crises, sempre criando alguma coisa. Mas, pelo menos, com essa crise, conseguiu se classificar na semana retrasada, semana passada, e agora com essa nova crise, venceu a União Rondonópolis. E a gente falava que, às vezes, em momentos de crise, nós falamos em outros programas, que em momentos de crise, acontece aquela blindagem do vestiário. Se tu tem um treinador que consegue juntar um ambiente hostil fora, conseguir blindar os jogadores e transformar isso numa motivação, pode trazer frutos. Isso a gente viu com o próprio Caxias no gauchão de 2000, no maior título do clube. Que o Caxias, fora de campo, estava em polvorosa, e estava uma confusão, em salário atrasado, e o Tite juntou a turma e foi o campeão, sem receber salário, sabe? É uma história heróica. Meteu 3x0 no Grêmio, se eu não me engano. Meteu 3x0 no Grêmio no jogo de ida, aqui no Caxias do Sul, no Centenário, e depois, no jogo de volta, 0x0, com o Gilmar pegando um pênalti do Ronaldinho. Jogo inesquecível, Caxias 3, Grêmio 0, jogo da volta, Caxias conquistando o gauchão, o título mais importante da Ser Caxias até o momento, o Renê Bagatini. Se subir, as glórias, têm que ir a todos os jogadores. Esqueçam este Ademir. Este é um diretorzinho de botão, opinião do Renê Bagatini. E esses méritos, Gubert, qual a sua opinião sobre os méritos? Ah, eu acho que no momento que eu entendo o lado do torcedor, eu sou torcedor do Juventude, a gente tem essas coisas, mas eu acho que no momento que o Caxias conseguiu o objetivo, o próprio torcedor esquece, vai abraçar o Ademir, vai agradecer, barro de cerveja, a gente faz isso. Então, na hora da vitória, a gente esquece. Na derrota, é mais fácil de personificar. Sabe, o Caxias não ganhou por causa do Ademir. Agora, se subir, ninguém vai dizer que apesar de não ser o quê, o Caxias subiu. Se subiu, sobe todo mundo, está todo mundo feliz. Todo mundo alcançou o objetivo. Todo mundo alcançou o objetivo e na foto vai estar todo mundo lá. Falando em crise, vamos ao Rafael e Esgalone Vargas que está de férias. Que maravilha! Outra coisa que me chamou atenção no Caxias nos últimos jogos é o discurso alinhado da direção com o departamento de futebol. A gente teve uma crisezinha, e para variar, o Caxias é mestre, cria a crise em fases decisivas, mas dá para ver que o Jaques fechou com o grupo, que ele tem respaldo do presidente e do gerente de futebol, que ele encontrou um jeito do time jogar e que o vestiário está fechado. Eu acreditava que o vestiário do Caxias estava rachado, mas eu acho que o Jaques conseguiu contornar tudo isso e vai forte, vai forte nessas últimas fases. Eu estou muito confiante. O vestiário fechado, não está rachado? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é o reflexo, os resultados, eles mostram isso. Só fazer um, dar uma observação aqui que é assim, eu estou mais bronzeado que o Rafa, eu estou desconfiado que essas férias do Rafa, embora elas sejam no local paradisíaco, que eu não sei onde é, mas eu já vi pelas imagens que é um local paradisíaco, ele está de férias acampado na frente do bar. Ele está acampado na frente do bar, porque ele está branco esse homem, então ele não está, ele não está nessas férias, ele vai voltar acima do peso, vai ser que nem clube, vai ser que nem clube, vai ter uma balança aqui na segunda-feira que vem, antes dele se reapresentar para o nosso Caju dos Rafa, nós vamos fazer a pesagem do homem para ver se ele se comportou nas férias, que eu estou desconfiado que não, estou muito desconfiado que não. O que chama atenção, Cupert, é que agora a crise virou uma crise Zezinha, né, os resultados, os resultados, é isso aí, o Isgarione, eu quero ver o Isgarione postar no Instagram dele uma foto abraçada no Ademir, segurando uma cerveja assim, a faixa do acesso na outra mão. eu não duvido disso, 11 horas mais 50... Nada que eu já não tenha feito, nada que eu já não tenha feito, o torcedor, isso é o legal do torcedor, a gente ama e odeia com a mesma intensidade, o torcedor, só que esse é o trunfo dos clubes, a gente ama esses clubes, então toda vez que a gente se exalta aqui, a gente fala porque a gente ama, o amor é excesso, então a gente, volta e meia, a gente fala com o coração e se passa, olha aí, olha o Caxias, olha o Bruno Ré, o ídolo do Rafa, ó, golaço! Dá ali, Bruno Ré. Golaço! E por querer! Golaço e por querer! Treinamento, é treinamento isso. Treinamento, você antecipou e cabeçou, o cara cabeçou com o estilo, golaço. Bruno Ré que marcou o primeiro gol aos 14 minutos e depois o Jean Dias marcou o segundo gol da equipe Grenada, agora está aí o segundo gol da equipe Grenada, o Jean Dias aos 13 da segunda etapa. Meu goleiro pesado. Golaço! Um pouquinho fora do peso. Golaço! O que é essa janela ali de sol que tem dentro do Caxias? Tem dos dois lados do campo que me chamou a atenção, né? Tem duas, tem duas, dois quadrados. Beleza, patrocinadores, tudo ok. Eu me lembro quando eu vi a Copa de 86 que no estádio a Azteca tinha, no meio do campo tinha uma sombra. isso é uma coisa que sempre ficou na minha, tanto no Azteca quanto no Jalisco tinha uma sombra, então tu olha aqueles jogos da Copa de 86, sempre o campo todo com sol e no meio do campo tinha uma sombra. E agora no Caxias tem dois focos de sol nas duas intermediárias. Já vamos comentar sobre isso. O Bruno Ré, sábado, o melhor do jogo. Bruno Ré, o melhor do jogo. Bom ver minhas cornetas me queimar a língua. É isso mesmo. É calma. É justamente o que a gente fala. Eu também, eu criticava muito o William Matheus e ele é o capitão do meu time. Hoje eu torço para que ele queime a minha língua todo final de semana. É a coisa que a gente mais quer. E até o do café também. O Gubbert cornetado e acabou encontrando por coincidência. Contrei ele e me senti mal até porque ele foi o nosso capitão. Falei, e aí, capitão? É muito bom. Essa vida de torcedor não é fácil, mas a gente, exijam tudo de nós, menos coerência. 11 horas 59 minutos. Para que coerência? E falando sobre isso, vamos a nossas despedidas antes do Rafa Gubbert. Quero colocar ele o Rafael Osgrano Vargas curtindo as suas belas férias com a família. Aproveita aí, tomada. Cara, espero que os meus pitacos aqui tenham ajudado nesse Cajú dos Rafas. Eu estou de férias com a minha família, então não vou conseguir estar ao vivo com vocês, mas na segunda-feira que vem eu já vou estar aí para a nossa resenha, para o nosso bate-papo, para a nossa terapia semanal. Uma boa semana, fiquem com Deus aí, cuidem-se, um abraço para o Ivan, para o Rafa, e na segunda que vem eu já estou ao vivo para a gente fazer o Cajú dos Rafas, tá bom? Um abração aí, saudades de vocês. Tchau, tchau. Aquele abraço tomado. Gubbert, seu destaque final. Ivan, passamos, conseguimos, fizemos o programa, foi muito massa, muito obrigado mais uma vez. E você, foi um prazer estar aqui contigo. E o Rafa, até a distância, a gente sente a energia dele, é um cara assim que é um amigão, eu gosto muito dele, então quero mandar um abraço para todas as pessoas que nos ouviram, e agradecer mais uma vez, né, por segunda-feira estarmos aqui, e agradecer ao meu Juventude por ter me brindado com essa maravilhosa vitória, e nos encontramos todos na segunda que vem. Portanto, não esqueça, próximo sábado, às quatro horas, tem União e Caxias, o Caxias com um empate, uma derrota para o divino, se classifica, Juventude joga domingo, às seis e quinze, diante do Palmeiras, e conforme o Rafa Gubbert, pode conquistar um ponto importantíssimo, e voltamos na próxima segunda-feira, às onze horas da manhã, falando sobre a dupla Caju, afinal, este é o Caju dos Rafa's, aquele abraço, até a próxima semana, até lá, tchau, tchau, Tchau,